Esse é o baile do Pistão do Antares O melhor baile da Sul do Oeste DJ do vídeo O DJ da piranhagem Esse moleque é foda, as novinhas perdem a linha Esse moleque é foda, as novinhas perdem a linha De quem que eu tô falando é o cabelinho da dancinha De quem que eu tô falando é o cabelinho da dancinha Cabelada, cabelinho teu, cabuqueca ou batei Vai de ladinho, vai de ladinho, que a mulher perde a linha Vai de ladinho mexendo o ombrinho, é o cabelinho da dancinha Vai de ladinho mexendo o ombrinho, é o cabelinho da dancinha Cabelinho, cabelinho vai te dar um peito, tem bala Cabelinho, cabelinho vai te dar um peito, tem bala Cabelinho, cabelinho vai te dar um peito, tem bala Taca, 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 pita Taca, 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 pia Eu vou passar sarrando Água aqui com o pé tão de tempo Taca, 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 pita Taca, 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 pia Eu vou passar sarrando Água aqui com o pé tão de tempo Vai ouvindo aí, vai curtir aí, siga aí, povo Esse é o 2M do Youtube, isso a Globo não mostra Esse moleque é foda, as novinhas perdem a linha Esse moleque é foda, as novinhas perdem a linha De quem que eu tô falando é o cabelinho das dancinhas De quem que eu tô falando é o cabelinho das dancinhas De quem que eu tô falando é o cabelinho das dancinhas Vai de ladinho, vai de ladinho, que a mulher pega a linha Vai de ladinho mexendo o ombrinho, é o cabelinho das dancinhas Vai de ladinho mexendo o ombrinho, é o cabelinho das dancinhas Taca, 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 pita, taca, taca, pi, eu vou passar sarrando Água aqui do pé tão de dentro Taca, 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 pita, taca, 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 pi, eu vou passar sarrando Água aqui do pé tão de dentro